Ela é minha delícia, meu amor Jornada de retorno, uma viagem sideral Ela é minha festa, meu requinte A única ouvinte da minha rádio nacional Ela é minha sidera, meu cinema A terra da minha seda, a seda do meu final Mesmo cantando em português, chegaram as pessoas E isso tem que se aprofundar, mas tem que ser no meu tempo E o meu tempo é um pouco, digamos assim Aos moldes dos parâmetros normais, um pouco lento Talvez seja uma questão de talento isso E tudo está meio lento Na hora H foi como depão na bomba do meu desejo Meus olhos, raio-x, cegaram de medo Pois tua alma é de chum e segredo Meus olhos, meus olhos, meus olhos Sobre as futuras experiências, eu não sei Sinceramente, eu não sei Porque sou um cara que trabalha intuitivamente com as coisas Música 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 Música